Adventure Calling, esse é o lema da nova Versys New. Hoje você vai saber tudo o que mudou na Versys New e na Versys New Grand Tour. Se você é novo por aqui, eu sou Amanda Pagliari e este é o canal de moto mais charmoso do Brasil. Tem novidades, lançamentos, dicas, então já se inscreve e clica do lado no sininho para ativar as notificações. Bem, vamos falar de Versys New, com muitas mudanças, o motor permanece o mesmo, porém com remapeamento eletrônico, permite aí entregar torque e potência em média e baixas rotações. Ela também tem acelerador eletrônico, ou seja, não tem cabos. A principal mudança é o design, gente, totalmente diferente, mas mantendo ainda o DNA da família Versys. Como vocês podem ver, ela está diferente, com visual mais agressivo aqui na parte dianteira, lateral também, com essa carenagem aqui debaixo do assento. O assento também está diferente, porém ainda mantém a mesma altura, a parte do garupa ficou um pouquinho mais alta e isso também dá mais conforto aqui para o piloto. Ela vem com um novo spoiler, a ponteira do escapamento também muito mais bonita e mais curta. na versão anterior, ela chegava quase no final da roda. Aqui os piscas estão diferentes, não só a posição, mas também eles são de LED, assim como o conjunto óptico inteiro da motocicleta, full LED. E aqui o suporte de placa diferente, o pneu também é novo, com os desenhos e os sucos diferentes. E aqui na frente, a tampa do tanque está muito mais bonita, não tem os parafusos aparentes. E o painel, gente, o painel lindo também está diferente. E a tecnologia, teve muita mudança, o foco dessa motocicleta é conforto e tecnologia, mas quem vai apresentar para a gente é o Alex. Bom, aqui uma das grandes estrelas, a válvula de aceleração eletrônica. Como é que acontece isso aqui? Primeiro, que no sensor, na manopla do acelerador, existe agora um sensor de posição de acelerador, chamado de APS, que substitui o cabo do acelerador. Nossa moto não tem cabo de acelerador, ela tem um acelerador eletrônico. Ele está ligado diretamente com a ECU e a ECU manda todas as informações para o corpo de aceleração para dizer a hora que ele tem que fechar e tem que abrir. Então, o que faz a ECU nesse motor? Ela controla tanto o envio de ar, quanto o envio de combustível para o motor. E essa é a primeira vez que a Kawasaki produz esse tipo de tecnologia, o APS, nas motos da nossa linha. Também, como todas as nossas motos, desde 2013, ela tem a engreagem assistível deslizante e tem duas grandes características ou funções, que é permitir o acionamento de uma mente que fica mais suave e também reduzir os solavancos na hora de reduzir as marchas. Sobre a suspensão dianteira, daqui ó, modelo estándar, tá? Depois a gente vai falar especificamente da suspensão da gratura, que é diferente. Então, ela tem um tubo interno de 43mm e um curso de 150mm. A parte de retorno e pré-carga podem ser ajustadas aqui na parte superior da mesa de direção, diretamente nesses... tem um parafuso e uma porta. Um ajusta o retorno e outro ajusta a pré-carga. Um amortecedor traseiro, ele é do tipo horizontal backlink e ele tem um curso de 152mm. E o retorno pode ser ajustado com o próprio amortecedor e a pré-carga pode ser ajustada nesse dispositivo. A pinça nova, ela tem quatro pistões, ela é de fixação radial e os pistões têm diâmetros diferentes. O de cima são de 32mm e os de baixo são de 30mm. O que dá uma característica de progressividade na frenagem. Nós também temos o Kips, que é o freio inteligente da Kawasaki, no qual ele opera com mais informações que um sistema ABS normal consegue fazer. Ele capta informações dos sensores da roda dianteira e da traseira, da pressão hidráulica da pinça de freio e também ele recebe informações da ECU. Ou seja, ele recebe informações do motor também, para saber que rotação que está e como que ele deve atuar. A aceleração que eu falei lá atrás, para eliminar o cabo do acelerador, o piloto automático, como o Victor já tinha se referido, a central inercial, que é como um acelerômetro, tem o gerenciamento de curvas, que é um software desenvolvido na própria Kawasaki, o controle de tração, o modo de potência, para modificar, para diminuir ou deixar a potência totalmente livre e tem também o sistema Kips que eu acabei de falar. Então, esses são os grandes pacotes que estão de diretor que estão no modelo standard. na Grand Tourer nós vamos ver mais alguma coisa, mas todas essas aí estão presentes na Grand Tourer também. E agora vamos falar das características exclusivas da versão Grand Tourer. A Grand Tourer vem com sliders de suspensão e quadro, bolha maior, protetor de manete e aquecedor de manoplas em 3 níveis de temperatura e ela também tem quickshifter bidirecional, luzes auxiliares e faróis auxiliares de curva. E conforme você inclina a moto, ele vai acendendo um conjunto de luzes, esse aqui, de forma gradual, ele acende primeiro a de cima e depois vai acendendo as outras conforme a inclinação da moto. Voltando agora aqui só para a Grand Tourer, é só ela que tem isso aqui, ela tem o kex. o que é que significa suspensão controlada eletronicamente para VASAC. Ela é, ela, qual é o objetivo dessa suspensão? É você poder rapidamente trocar as configurações apenas na troca de função no painel ou, mais contente como a gente vai mostrar, no celular, você pode controlar a suspensão pelo celular. Nós temos um garfo à frente, o garfo da frente de Showa de 43 milímetros, temos uma outra ECU específica para esse conjunto, temos um amortecedor que é acionado por uma válvula solenoide que trabalha a cada um milissegundo. No caso de um amortecedor traseiro especificamente, tem 3 modos pré-configurados. Um é com somente o condutor, o outro é condutor e bagagem e o outro condutor, bagagem e passageiro. Existem os modos integrados. Os modos integrados são esses 4 aqui, Sport, Road ou Estrada, Rain ou Chuva e o modo Rider, que é o próprio usuário que programa. E, para finalizar essa parte da moto em si, nós vamos falar do painel TFT. Então, ele tem dois modos, aliás, ele tem dois tipos de visualização. Essa aqui é a visualização do tipo 1 e ele pode ter fundo branco ou preto. O fundo, essa parte aqui, né? O preto fica o negativo disso aqui. Quais as funções disponíveis? São todas essas aí. São tantas que eu não vou nem falar. Vocês podem ler aí. Mas, os destaques. Indicador de luz de curva. Temperatura externa. E aí vem a segunda página. Conexão Bluetooth. O ângulo de inclinação instantânea e máximo. Tem o range ou autonomia. Velocidade média. Tempo total de uso. Mais. Indicador de pré-carga, que tá aqui, ó. Nesse caso aqui é passageiro e bagagem. Se o Quick-Shift é relacionado ou não. Voltagem da bateria. Indicador de serviço, que é para te avisar quando é que tem que fazer a troca de óleo. Revisão. No indicador, se o piloto automático tá ligado ou não. E quando você tá conectado ao Bluetooth, se chegar mensagem no celular, ele mostra. Se tiver uma chamada, também ele mostra. E esse aqui é o tipo 2. No tipo 2, a mesma coisa. Aqui é o fundo branco, mas ele pode ter fundo preto também. Nesse aqui, ele tem tudo que tem no outro. Mais três coisas. São esse, esse e esse. Esse aqui é o quanto você tá acelerando ou desacelerando a moto. Então, essa elipse verde, ela se desloca ao longo do desenho dessa motinha aqui. Você tá acelerando bem pra baixo, você tá desacelerando bem pra cima. Aqui nessa barra vermelha, ele mostra o quanto você está acelerando. Quanto está aberto o acelerador. E nessa outra aqui, é o freio dianteiro. E nessa outra aqui, é o freio dianteiro. Quanto você tá aplicando de carga no freio dianteiro. Agora, pra fechar, a gente vai falar sobre o Driveology, o aplicativo. Ele tem versões da Android e pra iOS, da Apple. Hoje, eu já atendi duas motos da nossa linha. O aplicativo tem três funções principais. Informações do veículo com último status da moto. Registro de uso. Mostrando, segundo a segundo, como foi a sua pilotagem, como grau de inclinação e velocidade. E ajustes. Neste último item, é possível configurar, por exemplo, a suspensão ou o modo de pilotagem antes mesmo de subir na moto. E o que mais gostei, na versão Grand Tourer, além de toda essa tecnologia embarcada, são as malas, claro, que facilitam bastante na viagem. Também, as luzes de posição pra fazer curvas. Automaticamente, elas ajustam. Então, isso é muito bom. O aplicativo Driveology, que é muito bom, gente. Acho que eu nunca vi um aplicativo tão completo pra motocicleta. E, é claro, o painel. Vem ver. Ele é muito bonito, tem duas possibilidades de visualização. E, aqui no punho esquerdo, ficam os botões para você acionar as configurações do painel. E, aqui do ladinho, ó, é o aquecedor de manopla. E, em breve, vai ter teste completo delas, de cada uma delas. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, já se inscreve e ativa o sininho do lado pra não perder o vídeo quando sair. E, a versão Grand Tourer está disponível a partir de R$ 66.990,00. E, a Standard, a partir de R$ 55.490,00. Então, é isso. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos que gostam de Big Trails. E, claro, se for com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Até a próxima. Molto beijo!